Vou fazer você dançar 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 Me enroscar nessa cintura E me levar à loucura Requebrar, requebrar E vai soltando os seus cabelos Vai tirando meu sossego Eu tô pra lá e pra gritar Mulher, você é demais E por você me apaixonei Sua beleza me encantou Chonei, chonei, chonei Mulher, você é demais E por você me apaixonei Sua beleza me encantou Chonei, chonei, chonei É meu Martão Grosso do Sul E tá chegando mais um sucesso Meu bem, eu vim pra te ver Estou aqui do seu lado Pra chegar até aqui Atravessei dois estados Foi Goiás e Mato Grosso Em dois dias bem rodado Isso é falta de juízo De um coração apaixonado Foi três mil KMs que eu dirigi embriagado E um amor em chamas que me deixou estasiado No meu peito tinha um GPS programado No estado de Rondônia Já te via do meu lado Encostado, encostado, encostado Encostado no meu ombro Seu ombro no meu colado Eu não dormi no volante Eu não dormi no volante Mas eu sonhei acordado Isso é falta de juízo de um coração apaixonado Foi três mil KMs que eu dirigi embriagado E um amor em chamas que me deixou estasiado No meu peito No meu peito tinha um GPS programado Pra encontrar você, morena, bonita, flor do cerrado No estado de Rondônia Já te via do meu lado Encostado no meu ombro Teu ombro no meu colado Eu não nasci no volante Mas eu dormi acordado Isso é falta de juízo de um coração apaixonado Foi três mil KMs que eu dirigi embriagado E um amor em chamas que me deixou estasiado No meu peito tinha um GPS programado Pra encontrar você, morena, bonita, flor do cerrado Foi três mil KMs que eu dirigi embriagado De um amor em chamas que me deixou estasiado No meu peito tinha um GPS programado Pra encontrar você, morena, bonita, flor do cerrado Eu cheguei e bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela Eu dei um beijo nela Que ninguém não viu Ninguém não viu Ninguém não viu Ninguém não viu Vamos pro salão Eu dei um beijo nela Que beijinho bom Abraçado como eu vem Vamos pro salão, eu dei um beijo nela Que beijinho bom, é bom, é bom, é bom, é bom demais Um beijinho no salão Nós entramos casa dentro e paramos na cozinha Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha Nós entramos casa dentro e paramos na cozinha Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha É bom demais, um beijinho na cozinha Coisa linda demais Obrigado, gente Hello, Minas Gerais Despedido, meu benzinho, a janela fechou Fui embora achonado, meu amor chorou Despedido, meu benzinho, a janela fechou Fui embora achonado, meu amor chorou Chorou, 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 chorou demais Meu bem, chorou Eita, coisa linda Eita, coisa linda Eita, nós Eita, nós Obrigado.